Entre as ações está a confecção e instalação de placas que proíbem o tráfego de veículos pesados no bairro com autorização do Demutran. Outro benefício foi a construção de uma ponte que liga o Kennedy 2 ao São Bento, evitando os constantes atropelamentos na pista próxima aos bairros. Benefícios incentivados pelo presidente da sociedade Amigos de Bairro, empoçado há apenas dois meses. Agora nós estamos reunidos, o pessoal está, nós estamos com 24 nas associações, nós estamos trabalhando para isso, vocês estão vendo aí, nós conseguimos fazer as placas para tirar as carretas pesadas daqui, porque o bairro já é um bairro úmido. Então vem trincando as casas e acabando com o asfalto. Aí nós compramos as placas, criamos as placas, nós estamos com cinco placas, três grandes e duas pequenas, para a gente tirar as carretas daqui. E a mais recente contribuição da presidência do bairro é a criação deste centro comunitário, que vai ser inaugurado amanhã e as atividades começam a partir da próxima segunda-feira. Quinze voluntárias vão trabalhar de segunda a sexta, coordenando diversas atividades como reforço escolar, recriação infantil e artesanato. Eu vou ensinar biscuit, ensinar como fazer a massa do biscuit, né, porque hoje em dia, como se diz, aí está bombando muito biscuit, a decupagem, então eu fiquei nessa parte do biscuit. O novo centro comunitário do Jardim Kennedy está instalado em uma casa alugada na rua Ferro 795. A reforma e decoração do prédio foram feitas em dois meses por meio de doações de empresas de poços. As despesas serão financiadas pelos moradores e voluntários do centro. A gente veio como voluntária, arrumamos gente para doar, gente para licionar, nas férias para as crianças não ficarem soltas, nós vamos dar uns 20 dias de recriação. O centro é do Kennedy, o centro não é meu, não é de ninguém, o centro é da população do Kennedy. Então, tudo que for feito para benefício do bairro, o centro comunitário vai estar aberto. A gente pode procurar gente, se alguém tiver alguma coisa que queira fazer em benefício do bairro, o centro está aberto.